Fala galera, beleza? Sexta-feira, acabei de chegar da academia e hoje eu meio que tenho aí meu dia livre, né? A partir de agora, então eu tive a brilhante ideia, vou sair agora, vou comprar meu almoço, acabei de chegar da academia, vou tomar um banho, trocar de roupa, comprar minha salada, né? Meu almoço ali na Delhi, que tem aqui perto de casa, e vou pegar meu patinete e vou sair pra dar um rolê, escolher um parque aí aleatório que eu vou mostrar pra vocês em seguida e vou escolher. E vou lá, vou sentar, vou almoçar, aproveitar a vista e aproveitar um pouquinho aí o dia, que hoje tá super bonito lá fora, friozinho agradável, né? Ainda não chegou o inverno, então tá super agradável e eu vou dar um rolê aí e aproveitar esse tempo pra almoçar aí em algum lugar. Então, é isso, vou tomar um banho agora, já já tô de volta. Fala galera, beleza? Eu tô de sexta-feira, acabei de chegar da academia, vai ficar em casa me esperando. Tô de banho tomado e eu já decidi onde que eu vou, né? É, eu tô indo lá nesse Fort Triumph Park. Então, é aqui mesmo ainda em Manhattan, fica exatamente... Deixa eu ver. Fica exatamente a 6.6 milhas daqui, né? Fica mais ou menos um pouco mais aí de 10 quilômetros, mais ou menos uns 11 ou 12 quilômetros da Peném por onde eu vou, né? Então, eu vou pra esse parque agora, vou comprar minha salada e vou no meu platinete para este parque, ok? E a gente se vê aí no caminho. Então, galera, saindo de casa agora, então, banho tomado. Tô em meu capacete, usando esse capacete aberto hoje, porque o dia tá lindo, o clima tá favorável. Agora vamos comprar ali, né? Uma saladinha e vamos pegar o caminho aí do parque, do parque, do Inwood Park, do Triumph, Fort Triumph Park. Galera, eu tô aqui no Adele, que fica na esquina da casa que eu morava antes. E eu não moro mais aqui perto, mas eu sempre venho comprar minha comida aqui. Esse é o cara que faz minha salada. This is the guy who drew the best salad on Manhattan. Thanks, man. Eu tô sempre de volta aqui pra comprar essa salada aqui que ele faz. Galera, eu tô aqui no Adele. Fica na esquina da casa que eu morava antes. Você escolhe o que você quer daqui pra fazer sua salada e depois escolhe uma proteína, que é um frango. Entendeu? E tem outro tipo de comida, todos os tipos de sanduíche que você quiser, eles fazem aqui. Antes eu sempre escolhia o que eu queria fazer aqui. Mas é como eu sempre venho comprar essa salada aqui, ele já me conhece. Então, toda vez eu digo, ah, prepara uma salada pra mim aí. Aí ele faz do jeito dele e sempre sai deliciosa, né? Então é isso. Antes eu sempre escolhia o que eu queria fazer aqui. Mas é como eu sempre venho comprar essa salada. É um mercadinho bem simples, mas tem coisa de casa, tem coisa de limpeza, tem refrigerante de todo jeito. e tem umas comidas rápidas, assim. Salada, sanduíche, aí tem um chicken over rice, que é como se fosse o nosso espetinho aí. Até fruta tem também. Tem tudo. E ele tá ali fazendo, preparando minha salada. E uma deli é o quê? Uma deli é um mercadinho que tem quase em toda a esquina aqui, onde vende tudo. E ele tem o melhor salada em Manhattan. Então eu sempre estou aqui. E um belo aliado. Um contrato. E um dia com certeza. Foi! Foi! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música Então galera, a gente chegou aqui, a gente está aqui na ponte que vocês estão vendo aqui atrás, é a George Washington Bridge, GVW, que o pessoal conhece aqui, que é uma ponte que liga Manhattan, aqui em Nova York, a ilha de Manhattan, a New Jersey, que é uma outra cidade aqui, entendeu? Então é isso, então estamos aqui, vamos ver se eu consigo chegar até ali no Little Red Headlight, que é o farol ali, vou tentar mostrar para vocês, mas essa é a George Washington Bridge, e eu já atravessei ela algumas vezes de carro, quando a gente estava indo fazer nossas trilhas por aí, eu, Karina, Ellen, aqui... Estamos aqui, né? Isso é Nova York. Então galera, a gente chegou aqui, a gente está aqui na ponte que vocês estão vendo aqui. Bom, acabei de chegar aqui no farol vermelho, e eu não vi a história sobre esse farol, mas vamos ver o que está dizendo aqui. Esse é um ponto turístico aqui debaixo da ponte, né? Da George Washington Bridge. Está aqui, tem a história falando sobre a construção, de quando parou de ser usado, ele é de 1951, e ele foi registrado em 1979 como parte da história nacional de lugares históricos daqui. É bem interessante. Então esse é o Little Red Lighthouse. Bom, acabei de chegar aqui, né? No farol vermelho aí. E eu... Ah! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.